Blender 4.0 traz uma ferramenta sensacional que vai revolucionar a forma como você dá snaps. Pena que ela é uma bosta. Como assim a ferramenta é revolucionária e ao mesmo tempo ela é ruim? Vem cá, deixa eu te explicar exatamente do que eu tô falando. Eu tenho aqui esses dois cubos. Se você quiser dar snap nesses dois cubos, basicamente o que você vai fazer é o seguinte. Você vai apertar a tecla G, segurar a tecla Ctrl e você vai aproximar o cubo de onde você quer. Entretanto, se você quiser aproximar essa ponta aqui daquela ponta lá, fica um pouco complicado, né? Porque o Blender meio que não sabe que você quer que essa ponta aqui venha pra cá, né? Então isso torna as coisas muito complexas. Porque se você só fizer o snap aqui, ele não entende que o seu cursor estava perto daquele ponto originalmente. É por isso que agora eles têm a ferramenta Snap Base. Então se você apertar a tecla G, que é a operação de mover ou a operação de grab, né? Significa agarrar. Você vai mover o seu objeto, só que agora você pode apertar a tecla B para selecionar uma base para o seu snap. Então agora eu posso precisamente pegar essa ponta aqui e encostar ali aonde eu quero. O que traz muita precisão na hora de modelar. O mais legal é que dentro dessa ferramenta eles ainda adicionaram a possibilidade de você mover o objeto e mover a cena ao mesmo tempo. Então antigamente no Blender era meio bosta, né? Porque você, na hora de mover alguma coisa, você não conseguia mover a tela. Então agora é só apertar a tecla Alt que você consegue mover a tela enquanto você está fazendo a sua operação. Aí você pega e fala, pô, sensacional essa ferramenta. Isso aí é muito bom, na verdade. Fora o snap agora ter uma precisão suprema, porque eu posso escolher o que eu quiser e colocar o que eu quiser onde eu quiser. Eu ainda posso mover a tela enquanto eu faço isso. Por que essa ferramenta é ruim? Por que você falou no início que ela é uma bosta? Bom, deixa eu te mostrar aqui o que me incomoda profundamente nessa ferramenta. Para a operação de mover, ela é simplesmente perfeita. Mas os caras só pensaram nisso. Tipo, existem mais outras duas operações para você trabalhar aqui dentro do Blender. São elas a rotacionar e a escalonar, para você mudar os tamanhos dos objetos. Então quando eu chego aqui na ferramenta rotacionar, por exemplo, e aperto B para dar a base da minha rotação, ao invés de eu clicar nesse ponto, subir ele e definir que eu quero rotacionar em volta de alguma coisa, ele simplesmente buga localmente e me faz a operação de rotação normal. O que para mim não faz o menor sentido. A operação de escalonar, a mesma coisa. Se você apertar S para scale, B para marcar a base do teu snap, em vez dele crescer de acordo com a opção da tua base, ele só dá o scale normal de sempre. O máximo que vai acontecer é que você pode escalonar ele até um certo ponto de outro objeto. O que, honestamente, não é a coisa mais útil do mundo. Eu quero que o objeto escalone em relação a ele mesmo, sabe? Então assim, não faz muito sentido. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Tem um add-on aqui no Blender chamado CAD Transform. Esse add-on você precisa baixar ele, vou até deixar o link aqui na descrição, que é um add-on que eu gosto muito. Quando você ativa ele aqui do lado, na hora que você aperta a tecla G, nada acontece. Porque imediatamente ele te pergunta qual é o teu ponto de referência. Então aí você vê que surge uma bolinha bem pequenininha, bem discreta na verdade, aqui na quina. E aí você pode mover o teu objeto para onde você quiser. E ele ainda mostra uma fita métrica, indicando para você a distância que você está movendo. Então assim, esse add-on para mim, ele é sensacional por conta disso. Ele é muito focado nessa coisa do CAD Transform mesmo, sabe? Em você trabalhar como se fosse uma ferramenta CAD. E nesse add-on aqui, quando você aperta R para rotacionar, ele não rotaciona nada. Olha o que ele faz. Você pega o primeiro ponto de referência. Depois ele te pergunta qual é o segundo ponto de referência. E só ali você rotaciona. Ele te dá dois pontos de eixo de rotação. Era isso que eu esperava de uma ferramenta de rotação, quando eles fizeram esse Base Snap. Mesma coisa com o escalonamento. Se eu apertar S para escalonar aqui, nesse objeto normal nada vai acontecer. Mas se eu pegar um ponto de referência e colocar para ele aqui, ele sobe para onde eu quero, cara. É perfeito, sabe? Mesma coisa aqui, estico para cá. Uma ferramenta mesmo que tem no Blender 4.0, que tem nos Blenders antigos também. Essa ferramenta aqui, chamada Scale Cage. Cara, eu odeio essa ferramenta. Porque você clica nela, segura aqui, coloca Scale Cage. E ela te dá vários pontos de referência. Em vez de você conseguir pegar esses pontos de referência e fazer o que você quiser, você não consegue nem dar um Snap nele. Tipo, ele só dá Snap por incremento. Eu não consigo encaixar esse Snap naquele objeto de cima. Cara, isso me irrita profundamente. Então assim, essa ferramenta aqui nova do Blender, ela é sim um passo na direção certa. Para você ter mais precisão na hora de você fazer as operações. A operação de Blender, na minha opinião, está perfeita. Foi um gol de placa mesmo. Não tenho o que falar. Porque você tem a ferramenta original e basta apertar B que você ganha uma ferramenta nova do zero. Isso eu achei perfeito, sensacional. Mas as operações de rotação estão muito estranhas. E as operações de escalonamento também estão muito estranhas. Então essa ferramenta está 33% pronta, na minha opinião. Mas é aquela, né? A gente tem que ser sincero. Na hora de elogiar, a gente elogia. Mas na hora de falar que está ruim, a gente tem que falar que está ruim. Você gostou dessa ferramenta e acha que ela poderia ser melhorada ainda mais? Comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ser feio para deixar essa ferramenta ainda melhor. Isso já sabe, né? Se gostou, se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Obrigado.